Agora com vocês diretamente do canal do time do Gamer, Carreta Furacão do Bob Vai lá seu siriguejo, diretamente do siri cascudo Ele largou todo o seu dinheiro e veio aqui requebrar com a gente Quem gostou do seu siriguejo bate palma Ninguém? Tá, beleza Vamos lá, Plankton Ele deixou de tentar roubar a forma do siri pra vir pra cá Agora com vocês o Bob Esponja Diretamente da casa dele do abacaxi Golguerra, Bob Esponja Olha a reboladinha dele Salva de palmas para o Bob Esponja E agora com vocês o Patrick Patrick, é virado pra... Aê, é o 360 do Patrick Beleza, agora com vocês o seu... Qual é que é o nome dele mesmo? É o Lula Molusco Lula Molusco com vocês agora Lula Molusco Diretamente aí do Clube das Clarinetas Lula Molusco